olá gente tudo bem com vocês como é que vocês estão bem vindo ao canal que é corquilha aos nossos amigos inscritos de sempre um bom dia para vocês está vendo esse vídeo boa tarde boa noite hoje aqui o vídeo está meio escuro galera porque está bem nublado aqui né período junino aqui interior da baía está chovendo ventando não digo frio porque aqui não faz frio venta né são poucos os lugares da baía em que realmente esfria um pouco aqui venta mais frio eu mesmo não sinto muito não olha aí ó o barulho está ventando bastante e o vídeo está meio meio escuro porque o barulho está bem nublado gente eu queria mostrar para vocês aqui essa minha valquiriana é essa foi a minha primeira valquiriana presente de um amigo de betim meu amigo guilherme ele me presenteou com essa valquiriana a minha primeira valquiriana não tinha de forma alguma ela era um dois três quatro muito bobo ele já me deu essa planta com a floração passando mas chegou aqui ainda tava super perfumada mesmo na florzinha já murchinha já morrendo já passando e na tinha perfume afloresceu comigo duas vezes e olha quanto o bobo já desenvolveu aqui eu acho que bem uns dez né é o que eu quero dizer que é uma uma planta que para muita gente não tem valor porque não tem forma boa porque não tem cruzamento bom que não tem isso não tem aquilo então tem pessoas que tem até vergonha de mostrar uma valquiriana porque ela é torta porque ela é nativa porque ela não é padrão então que eu quero dizer que a beleza tá no sentimento a beleza está nos olhos de quem vê isso aqui foi presente de um amigo e aquilo que um amigo nos presenteia tem um grande valor a bíblia diz que amigo mais chegado do que irmão então não é a beleza exterior não é o padrão não é a forma que vai fazer com que você goste daquilo que você recebeu pelo contrário isso aqui é uma lembrança isso aqui um gesto de carinho de amizade e cuido com muito amor porque foi a minha primeira valquiriana jamais eu iria conseguir aqui não vende aqui no encontro e por amizade eu recebi essa planta sei que os técnicos aqueles que visam só o padrão essa planta não tem valor não subir em canto nenhum em pó de algum mas para mim sentimental ela tem um grande valor que você tem e pode cultivar uma planta de boa forma uma planta mais valorizada não sou contra e até apoia que você adquira essa planta bonita de boa forma né um padrão que tá aí cruzamentos lindos maravilhosos bem feito isso é muito bom isso é muito bom para você ter sua coleção mesmo padronizada mas isso não quer dizer que o que você tem que foge dos padrões que exigem beleza o seu não seja valorizado eu mostro com todo carinho com todo prazer aquilo que eu ganhei que gosto tenho cuidado de uma forma especial eu creio que já já eu posso até fazer o corte dela aqui e fazer formar outra planta creio que com adubo que estou usando adubação essa floração ano que vem possa ver melhor possa vir maior possa vir duas outras flores ou mais e a trilha sonora tá aí ó Hulk Hulk e urso só latindo mas é obrigação deles latir mesmo então tá aqui galerinha essa orquídea orquiriana do meu amigo Guilherme empreiteou foi chegou aqui para mim no dia sete dos três e dois mil ezenove bem pequenininha veio nessa bem uma madeira de café eu troquei e coloquei no sanção do campo veja sessão do campo ele tem uma durabilidade imensa não sentiu nada tá firme e forte então são poucas as plantas que eu tenho em vaso de barro e uma delas é essa valquiriana um vaso padrão baixo super leve essa cerâmica muito bom mesmo muito bom mesmo e o sistema acoplado é um dos melhores gente para valquiriana para aclândia um dos melhores aclândia eu recomendo cachepô cachepô se você quer colocar uma aclândia também em um vaso de barro aconselho mas que faça dessa maneira aqui acoplado né que assim que elas vão super 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 bem então tá aqui minha menina também quero falar também dessa moça aqui veja que essa tem uma forma melhor uma forma mais bonita essa aqui a orquídea na rubra né ela tem um nome mas o amigo que presenteou ele falou que tinha perdido a placa não veio é nome do cruzamento do cruzamento então é melhor não falar nenhum cruzamento para depois não ter problema as pessoas a essa planta é isso não pode falar que essa planta é isso que essa planta é assim assado então tem essa esse tipo de coisa na internet com as pessoas que postam a planta que realmente é outra e tem aquele comentário você não podia falar que era essa porque não é essa e aquela coisa toda então a valquiriana rubra presente também do meu amigo luciano muito obrigado meu amigo ele ficou com corte aqui de coração aberto me dou esse corte aqui e tá aqui essa planta linda as pessoas eu mostrei foto ela tá com esses bobo roxo é o que normal é a tonalidade dela mesmo que é dessa forma tava bem gordo esses bobo mas como eu tirei ela do vaso plástico coloquei nesse cachepô que eu fiz de madeira aqui ela deu uma desidratada né as raízes já tá começando a voltar e ao mesmo tempo ela floriu né então ela deu aquela desidratada boa e os bobozinho começou a murchar desidratar mas em breves dias quando ela começar a se recuperar com certeza ela ela volta ao normal a prova que tem uma raiz aqui já grudada no cachepô então galerinha olha aí o formato dessa daqui é mais bonito mais formado do que a outra super perfumada perfumadíssima mesmo ao sistema que eu faço acoplei e coloquei no cachepô não tenho muita experiência com valquiriana e os corte que eu tenho que eu ganhei tive um certo dificuldade para cuidar em vaso plástico e florescia não desenvolvia então resolvi botar todas elas em madeira e agora creio que vai dar uma boa melhorada mas tem outra florida nativa também presente que ganhei de um amigo eu não comprei até hoje nenhuma valquiriana que eu tenho todas foi amigos que me presentearam eu fico muito feliz com isso a minha vontade ela aqui olha já vem outra frente ó tem raizada essa frente aqui então agora esperar esperar que ela se desenvolva mais e mais e nos traga mais alegria e gratidão gratidão pelos amigos que nos abençoaram com essas maravilhas então gente é simples o cultivo alquiriana hoje pode dizer que é simples porque na madeira ela vai super bem é uma planta que exige bastante luz solar bastante mesmo eu coloco ela junto das plantas aclandes bem em cima o sombrite mais ou menos fica uns oitenta por cento setenta por cento abaixo centímetro que diga abaixo do sombrite meu sombrite setenta por cento e ela vai super bem também tenho aprendido um pouco que muita umidade para valquiriana não é bom não é bom muita umidade assim no vaso por isso que os vasos são os vasos do plástico retia um pouco mais umidade e eu percebi que as raízes não desenvolvia tão bem como se ela estivesse livre no toco de madeira ou em um cachepô então tá aqui essa menina de vou fazer esse vídeo antes que passe a floração ela já tem uns dez dias já aberta também não posso deixar de mostrar esse espetáculo aqui essa aqui eu falei pra vocês é a planta que é financeiramente não tem não tem valor mas pra mim é um valor imenso que eu sempre digo é presente de um amigo que partiu né deixando muita saudade mas também deixou isso aqui eu conversando comigo outro dia disse essa planta chegar a morrer ela vai morrer aqui no meu arquidário né se for dela morrer ela morre meu arquidário mas eu desfazer dela mas de forma alguma eu desfaço dessa planta porque é a lembrança que eu tenho de um grande amigo que se foi então tá aqui ela linda maravilhosa sempre florindo isso me dá uma certa tristeza mas ao mesmo tempo uma grande alegria em saber que isso aqui veio dele né e tá aqui com todo carinho cuidada por mim então fica a dica meus queridos então tá aqui uma de melhor forma uma de melhor forma e pra mim também uma de melhor forma porque presente gratidão reconhecimento isso não tem preço então já pensou se você só querer amizade com pessoas que têm dinheiro com pessoas que são bonita segundo os padrões do mundo com pessoas que falam bem com pessoas de cultura elevada então você não seria isso aqui é normal então nós temos que ter a consciência que tudo é perfeito aos nossos olhos de acordo com o que você vê possa ser que alguém veja não tão boa outros enxergam aqui uma coisa bonita outros enxergam espetáculo e assim que é o ser humano a natureza ela é perfeita todas essas plantas que hoje são linda todas essas plantas que hoje são linda bela vieram de algo natureza torto desengonçado e que o homem vai ano após ano tentando aperfeiçoar ao seu modo ao seu modo mas a criação de Deus ela é perfeita criação de Deus é perfeita então por isso que eu dou valor aquilo que realmente interessa e importa mas está aqui essas duas belezuras e tem mais algumas espero também o ano que vem flore né porque está passando já a floração delas floriram aqui umas 5 ou 6 se eu não me engano ou mais mas alguns ganhei também ainda não deu o ar da graça mas fica a dica um abraço fiquem todos com Deus e esse é o nosso cultivo espero que o vídeo esteja bom por causa como eu disse da luminosidade uma quantidade que não está tendo por conta da do tempo nublado mas eu fiz questão de fazer e mostrar para vocês essas duas meninas eu também tenho valquiriana galera eu também tenho valquiriana viu é a planta da onda é a planta do momento é a planta dos top dos top mas os papa fina também tem e os papa grosso também tem vice ok até mais um abraço um cheiro e olha o tempão daqui a pouco cai chuva e vem e vem eu mostrar isso aqui meu deus do céu eu fico fico agraciado é com isso raízes abraço e aí Obrigado.